Tem gente que fala assim, não, eu não durmo, mas faz muito tempo, estou até acostumado. Não tem jeito da gente acostumar com isso. Tem gente que fala assim, ah, eu não durmo bem essa noite, mas eu vou repor no fim de semana. Não existe reposição de sono, gente. O sono tem que ser bom todos os dias, em torno de sete, vamos deixar. Nós estamos em São Paulo, né? Seis, sete, oito, nove horas. Não mais que isso e nem menos que isso. Por quê? Porque é o tempo para o sono aprofundar. Para o sono aprofundar e produzir nesse sono profundo, o organismo tem condição de produzir essas substâncias que levam a gente ao equilíbrio. Por exemplo, o cortisol. Eu não gosto de ficar dando muito nome, não. Substâncias, várias substâncias, né? Para deixar o nosso organismo bem.